Ai, quanto querer É gaber meu coração Ai, me faz sofrer Fez que me mate Se não mata, ferir Sai, sai Sem me dizer Na caça da paixão Ai, quanto brinquei Traz uma praga e minha fláca feliz Cresci, loa pra iluminarás Trepa as contas da pareja Eu quis lutar contra o poder do amor Caí nos pés de um vencedor pra ser o servizal De um samurai Mas se todos tão felizes Dizem que a morada Crece ilua pra iluminar as trepas Trepa as contas da pareja